A Oi denunciou, lutou e você venceu. O desbloqueio gratuito de aparelho agora é um direito seu. Vá à sua operadora e exija sua liberdade de volta. Mas se a sua operadora te enrolar ou não quiser desbloquear seu aparelho, procure um quiosque da Oi. A gente faz isso de graça pra você. Liberdade assim, só na Oi. Liberdade assim, só na Oi.